Doutora, você já fez um vídeo explicando sobre a placa de bruxismo, mas eu quero saber, eu já tenho a placa, como que eu faço pra limpar, como que eu faço a manutenção, tem que ficar voltando no dentista, não tem? Qual o material ideal, assim, tem que ser só o acrílico mesmo, tem algum outro material? Olá, pra quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócio da Clínica Lera aqui em Brasília. Então, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre essa plaquinha, como cuidar dela e qual que é o material ideal dela. Vamos lá? Gente, pra quem não sabe, eu também tô fazendo atendimento em São Paulo, tem todas as informações na descrição aqui do vídeo, tem nossos contatos no Instagram, WhatsApp, Facebook, tudo mais, tá? Pode entrar em contato com a gente se você quiser mais informações. Se você tiver uma sugestão de vídeo, também coloca aqui pra gente nos comentários, ou manda pra gente no WhatsApp ou nas nossas redes sociais, que vai ser um prazer gravar o vídeo pra vocês, tá bom? Isso aqui, inclusive, são perguntas que a gente tem no vídeo, que a gente resolveu gravar um vídeo sobre isso, tá? Sobre a placa. Então, a placa de bruxismo, não vou falar muito sobre pra quê que ela serve, porque eu já tenho esse vídeo falando sobre isso. Então, as pessoas que têm ou apertar ou ranger dos dentes, que usam essa plaquinha, às vezes, durante a noite ou durante o dia também, estão com algumas dúvidas com relação ao material. Então, vamos falar primeiro do material. Ela tem que ser de acrílico, necessariamente? Sim, tá? Tem alguns dentistas que fazem de silicone ou mais macio ou um silicone mais duro, mas não é o ideal. O ideal é que seja dura, rígida de acrílico, tá? O que é macio, é gostoso de você ficar apertando e acaba aquilo funcionando como uma mola pra articulação, não é legal. Você vai acabar sobrecarregando sua musculatura de ficar ali toda hora, apertando aquele chicletão lá na boca. Tem que ser realmente rígida, tá? De acrílico. Preferencialmente, feita com escaneamento intoral. A gente pode fazer com moldagem ou a gente pode fazer escaneando. Hoje em dia, a gente, moldagem já não é mais tão utilizado nas clínicas. A gente usa o scanner 3D, escaneia a boca do paciente e manda confeccionar sob medida. Não é uma coisa que você compra pronto. Você tem que ir no dentista, prever como é que é direitinho o seu arcado, a posição dos seus dentes e mandar fazer, tá? Então, tem muita gente que compra. Ah, eu comprei pela internet. Não vai dar certo, tá? Tem que ser uma individualizada pra você em acrílico rígida, que vai encaixar direitinho nos seus dentes. Ela tem que ter um encaixe firme, tá? Ela não pode ficar encaixando e soltando fácil, porque senão a tendência é o quê? Ficar apertando pra ela ficar no lugar. Pra quem tem apartamento, vai ser pior ainda. Então, ela tem que estar estável. Você encaixa nos dentes ou de cima ou de baixo. Tem gente que faz a placa embaixo, tá? Isso vai muito de cada dentista. Pode ser feita em cima ou embaixo. Então, ela tem que encaixar com uma forcinha pra remover. Ela tem que estar estável ali, fixa naquele lugar, tá bom? Bom, e uma vez feita, eu preciso ficar indo no dentista sempre fazendo a manutenção? Não, isso não existe, tá? A não ser que você tenha um bruxismo severo, que tá tendo um desgaste grande da sua prótese. Você sim tem que voltar com mais frequência no dentista pra ele ver se a espessura ainda tá adequada pra você ou se não tá na hora de fazer uma nova. A gente, todos os materiais de acrílico, dentaduras, próteses removíveis e a plaquinha de acrílico, a gente fala que tem uma durabilidade média de 5 anos. Porque pode acabar ali aderindo placa bacteriana, fungo, coisas que com o longo tempo, né, infecciosas, podem acabar dando um mau cheiro, alguma doença infecciosa na sua boca. Então, é uma duração média de 5 anos. Claro que isso vai depender muito do cuidado de cada um. Alguns pacientes duram mais tempo, outros menos, tá? Mas a cada 5 anos, em média, é bom você voltar no dentista e fazer uma nova. Mesmo que a espessura dela ainda esteja boa, só pra que ela esteja limpinha, tudo direitinho, pra você não ter uma candidíase ou alguma infecção por causa da placa, que é de acrílico. Acaba sendo um pouco poroso, pode aderir ali, micro-organismo nela, por mais que você limpe, tá? Bom, então, não tem que ficar voltando no dentista. Claro, assim que você fez a placa, pode ser que você ainda volte algumas vezes no dentista, logo após ter feito a placa, pra ele fazer algum ajuste ou outro. Ah, tá muito apertado, então ele vai desgastar um pouquinho em algum lugar pra encaixar de uma forma mais suave. Não tem que doer os seus dentes, apertar ponto de doer os dentes se você não conseguir usar. Não, aí tá errado. Então, pode ser que você tenha que fazer algum ajuste ou outro, assim que foi entregue a placa pra você. Mas ao longo do tempo que você estiver usando, não tem que ficar voltando pra ficar fazendo ajustes, tá bom? E como que você vai cuidar dela, tá? Você vai guardar ela sempre seca. Então, usou durante a noite toda, tirou escova e pasta de dente. Pode ser a sua mesma escova, mas o ideal é que seja uma escova específica pra limpar a placa. E aí pode ser uma escova macia, média ou dura, tanto faz. A massa macia vai se estragar mais rápido, então pode ser uma escova mais média ou dura. Vai escovar com a escova e a pasta de dente. Tem algumas empresas que vendem soluções pra deixar a plaquinha de molho, tá? Pode, você pode usar isso se você quiser. Ou pode deixar em solução de clorexidina, que é o bochecho usado no pós-operatório. Ou, o que é mais fácil, colocar no copinho de água misturado com uma colherzinha de sopa de que boa, tá? De água sanitária. Pode misturar aquela água sanitária na água normal e deixar mergulhado ali e fazer isso uma vez por semana pra limpar bem. Depois que tirou do molho, escova com escova, pasta de dente normal, seca e guarda na caixinha. O ideal é que fique guardado na caixinha até pra não perder. Gente, o tanto que isso aqui as pessoas enrolam no guardanapo, num papel e jogam no lixo sem querer, não tá escrito na história. Tem o buraco negro das placas, o buraco negro das contenções de aparelho que a pessoa enrola no guardanapo e taca no lixo. Então, o ideal é que esteja guardado na própria caixinha pra você não jogar fora sem querer, tá? Então, tirou, já escovou, secou, guarda na tampinha, na caixinha, tá? Pode secar com toalha, com papel, com o que for, mas o ideal é que esteja sequinho pra não ficar ali proliferando fungo, por exemplo, na placa, enquanto você não estiver usando ela, tá? Antes de usar, é bom que você dê uma molhadinha na placa pra ela se hidratar. O acrílico, ele resseca, né? Se hidrata e aí quando você for encaixar vai ser mais fácil de você colocar também, tá? Bom, era isso que eu tinha pra falar sobre os cuidados da plaquinha. Se ficou mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você gostou, sabe de alguém que vai gostar desse vídeo, curte e compartilha com a pessoa, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.